Então dá a chave do carro aqui, dá a chave do carro aqui e eu vou pegar meu cano lá Vou dar um tiro na cabeça desse merda aqui, ó Seu merda, você vê o tamanho do buraco que sai atrás da sua cabeça, seu bosta Seu bosta do c****** Tira uma comigo, seu bosta do c****** Pra você ver Tira o tamanho do buraco que vai sair na cabeça sua, seu bosta do c****** Seu bosta, velho Seu bosta, entendeu? O que você ganha em um mês não gasta em um dia, seu bosta Seu bosta do c****** Seu bosta do c****** Eu meto um tiro na sua cara ali, ó Que tá aí embaixo do meu c****** Então dá a chave do carro aqui Dá a chave do carro aqui e eu vou pegar meu cano lá Vou dar um tiro na cabeça desse merda aqui, ó Seu bosta, você vê o tamanho do buraco que sai atrás da sua cabeça, seu bosta Seu bosta do c****** Tira uma comigo, seu bosta do c****** Pra você ver Tira o tamanho do buraco que vai sair na cabeça sua, seu bosta Você é um c****** Você é um c****** Entendeu? Se você ganha em um mês não gasta em um dia, seu bosta Eu conheço Seu bosta do c****** Eu conheço Seu bosta do c****** Eu meto o ciro na sua cara ali, ó, que tá embaixo do meu.